Ora, quer ti la... la 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 la... Você tem ninguém não, não tem ninguém? Quero aula técnica... la 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 la... Paciência, paciência. No grau! No grau. A professora Ketner vai dançar, hein? Vai, professor! É um poder aberto, professor! Fugula é um poder! Fugula é um poder! Fugula é um poder! No Grau! É a fabrica de mito, arsenal de fúzio novo. Se tu não acredita, vem ver o poder de fogo É a minha, a minha, a senhora não vai descer parar as ornete Filma, filma, filma I don't want you, I don't want you William, 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 William William, William Professora Tétina, la 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 la, la 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 Oh, oh!